A vida colonizou o planeta Terra. Os seres vivos estão espalhados por praticamente todos os pontos da superfície terrestre, não havendo virtualmente nenhum local onde eles não se encontrem. Mas para que isso ocorresse, eles precisaram se adaptar. Tendo todos uma origem comum, os organismos foram criteriosamente selecionados para explorar os habitats presentes nos quatro cantos do planeta. E a distribuição dessas formas de vida pelo mundo, bem como as soluções encontradas por cada uma delas para sobreviver em um ambiente onde elas se encontram, é uma das maiores evidências evolutivas. Tão sólida que é uma das mais incômodas pedras no sapato dos negadores da ciência. E nesse segundo episódio da nossa série, a gente vai abordar esse fascinante tema. Peguem suas lupas e seus sobretudos e vamos continuar a nossa investigação, analisando como a diversidade de vida demonstra que a evolução é um fato. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. Meu nome é Davi Airola e eu dou as boas-vindas novamente a todos vocês, agradecendo o excelente feedback que eu tive pelo primeiro episódio dessa série e já pedindo desculpas pelo longo intervalo. Mas eu vou tentar compensar essa demora fazendo o meu melhor aqui. E eu espero que ao final desse episódio a gente consiga elencar mais uma série de motivos pelos quais a gente pode afirmar que essa história de que não existem evidências evolutivas não passa de balela criacionista. No primeiro episódio da nossa série, abordamos os fósseis e descobrimos que os restos de seres vivos que existiram no passado remoto são evidências que podem ser vistas a céu aberto e em museus ao redor do mundo. Mas nesse episódio não trataremos apenas de seres extintos, mas a diversidade viva hoje no nosso planeta. E para isso a gente vai conhecer uma fascinante área de estudo que envolve a biologia e a geografia, estudando os seres vivos, as adaptações que eles têm aos ambientes onde vivem e as relações ecológicas entre eles. E entenderemos por que esses fatos só são explicáveis pela teoria da evolução, sendo uma verdadeira dor de cabeça para aqueles que defendem que os seres vivos foram criados da forma como se parecem hoje. Vamos então juntos entender as lições ensinadas pela biogeografia. Desde a antiguidade, as questões relativas à aparência e ao comportamento dos seres vivos, bem como essa distribuição em todos os locais que se conheciam, era o alvo do estudo de pesquisadores que se perguntavam qual era o significado daqueles padrões de semelhanças e diferenças. Por exemplo, Teofrasto, que foi um dos discípulos de Aristóteles e é conhecido como pai da botânica devido às suas contribuições no estudo dos vegetais, já observava e registrava as relações entre os seres vivos e o meio ambiente no século IV a.C., antecipando o conceito atual de início ecológico. Mas foi na Renascença que a moderna biogeografia começou a dar os seus primeiros passos. Conforme a Europa enviava exploradores e colonizadores para outros continentes, como os locais mais distantes da África, para a Ásia e para o Novo Mundo, uma enorme variedade de espécies era apresentada por uma sociedade ainda fortemente influenciada pelo pensamento religioso de que todos os animais foram criados da forma como era descrito no livro do Gênesis, tendo sobrevivido ao dilúvio graças à Arca de Noé. Não tardou então para que na época alguns questionamentos surgissem. Por exemplo, como explicar como Tatus e Tamanduás chegaram a continentes tão distantes de onde a Arca encalhou? E por que não ficaram lá? E quanto aos indígenas americanos? Eram descendentes de Noé? E se não fossem, podiam ser considerados humanos? Foi o famoso naturalista sueco Carlos Linneus, cujo nome nós aportuguesamos para Carlos Linneus, quem deu a primeira sugestão que se tornou conhecida sobre esse problema, lá no século XVIII. A contribuição de Linneus para a biologia é inestimável. Ele criou a nossa atual classificação dos seres vivos, praticamente fundando a taxonomia moderna. E desenvolveu ainda a nomenclatura binominal, que utilizamos até hoje para nomear cientificamente as espécies. E no seu trabalho de catalogar as espécies, seus habitats e seus modos de vida, lançou as bases para a ciência que um dia seria conhecida como a biogeografia. Bom, Linneus era profundamente religioso e acreditava piamente que os seres vivos foram criados da forma como era descrito na Bíblia. Daí que ele acreditava que as espécies eram imutáveis. Então, quando ele se deparou com o fato de que as espécies só podiam existir naqueles locais onde elas se encontravam, ele teve que inventar uma solução que estivesse de acordo com as suas crenças. Ele então sugeriu que quando as águas do dilúvio baixaram e a arca encalhou no Monte Ararate, os animais se organizaram pelas várias elevações da montanha. Cada espécie é adaptada a uma determinada área em particular. Com o tempo, conforme as águas retrocederam, as diversas espécies se dispersaram pelo mundo, indo para os locais para os quais elas foram feitas. Porém, um contemporâneo de Linneus, o francês Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon, encontrou sérios problemas na proposição do naturalista sueco. Leclerc, que também fez grandes contribuições para a ciência, observou que diferentes partes do mundo, apesar de terem ambientes muito parecidos, eram habitados por diferentes espécies de animais. Além do mais, ele achava inaceitável a ideia de que os animais foram capazes de se dispersar por regiões inóspitas e praticamente impossíveis de serem atravessadas. Buffon também acreditava que existia um único centro de criação para os seres vivos, que para ele seria o Polo Norte, numa época em que aquela região não era tão fria. Mas a inovação da sua ideia era que ele acreditava que as espécies não eram imutáveis. Ele acreditava que conforme elas se dispersavam, se separavam e, veja só, se adaptavam lentamente aos locais por onde passavam. Este conceito, que seria conhecido como a Lei de Buffon, determina então que ambientes que estão isolados, ainda que sejam parecidos, terão espécies diferentes de animais e plantas. Esse é considerado o princípio básico da biogeografia, que é o estudo da distribuição geográfica das espécies no decorrer do tempo. Ela tem como objetivo entender essa organização e os fatores que levaram a ela. O problema da dispersão dos seres vivos, no entanto, ainda demoraria um bom tempo para encontrar uma solução mais adequada para aquelas evidências que se encontravam na natureza. E ela começaria a ser pensada no século XIX, durante uma viagem de barco que mudaria a história da ciência. Nas suas viagens a bordo do A.J.S. Beagle, Charles Darwin começou a examinar bem de perto essa biodiversidade. Darwin, que na época era apenas um jovem naturalista que havia embarcado como consultor científico em uma viagem exploratória financiada pela Marinha Real inglesa, ficou fascinado com como a flora e a fauna variavam tanto nos ambientes por onde passavam. E acabou compreendendo que não havia uma outra forma de explicar aqueles padrões senão pela evolução. De fato, essa questão preocupava tanto Darwin que ele ocupou dois capítulos inteiros da origem das espécies com esse assunto. Capítulos esses que são considerados como basais para o estudo da biogeografia. E a ideia era a seguinte. Se as plantas e os animais pudessem se dispensar por grandes distâncias, eles poderiam evoluir de forma independente nos seus locais de destino. Isso explicaria o motivo pelo qual locais semelhantes são habitados por espécies diferentes, já que essa dispersão se daria em grande parte por acaso, de modo que elas se distribuiriam de forma totalmente desigual pelo planeta. E mais. Como esses locais guardariam algumas semelhanças entre si, as espécies que os habitariam também encontrariam soluções semelhantes para explorarem aqueles ambientes. Ou seja, duas espécies totalmente isoladas que vivem em locais similares deveriam possuir algumas semelhanças comportamentais e morfológicas para explorar ambientes tão parecidos. E é isso exatamente que vemos ao redor do globo. Mas essa conclusão continha um desafio inicial. Se todas as espécies tiveram um ancestral comum, como elas se espalharam pelo mundo conforme evoluíam? De fato, Darwin dedicou um bom tempo tentando explicar como essa dispersão pode ter ocorrido. E ela não só deve ter acontecido muitas vezes no passado, como deve ocorrer constantemente ainda hoje. E continuar a ocorrer enquanto existe vida no planeta. Primeiramente, não é muito difícil imaginar como animais possam migrar de um lado a outro de um mesmo continente. Mesmo algumas regiões que hoje podem ser desertos ou geleiras intransponíveis, no passado tinham outro clima e poderiam ser hábitats de diversas espécies que ali viviam, ou que por ali podiam ter passado. E como as espécies estão em constante modificação, elas tiveram tempo para ir se adaptando lentamente conforme esses ambientes iam mudando. Além disso, entre continentes próximos, eventuais pontes naturais podiam existir. Como, por exemplo, aquela que existia no Estreito de Bering, durante a última Era do Gelo. Foi através dessa passagem ligando a região onde hoje é o Alasca, aonde hoje é a Sibéria, que diversas espécies puderam se deslocar da Ásia para as Américas, e vice-versa. Por exemplo, é quase um consenso no meio científico que a primeira migração de seres humanos para o continente americano se deu por esse caminho. Outros exemplos de grupos que provavelmente passaram pelo Estreito foram os camelídeos, que da América foram explorar a Ásia, e os felinos, que vieram da Ásia para as Américas. Mas é bastante evidente que o problema não se trata de como animais e plantas conseguiram se dispersar por terrenos contíguos. A dúvida mesmo é como eles conseguiram atravessar grandes massas de água, como os oceanos. Ou o problema oposto, como animais aquáticos conseguiram migrar entre lagos e rios sem comunicação nenhuma. Bom, o legal é que Darwin também explicou isso. Ainda que de uma forma incompleta, já que ele não tinha todo o conhecimento que hoje nós temos. E uma das coisas que sua longa experiência com o naturalismo lhe mostrou era que as plantas poderiam se dispersar através do oceano de diversas formas. A primeira possibilidade, claro, seria com o auxílio dos ventos, que podem levar algumas sementes mais leves por muitas milhas. E mesmo sementes mais pesadas ou ainda plantas inteiras podem ser levadas por ventos mais fortes ou tempestades através de distâncias enormes. Porém, a dispersão das plantas também poderia ser feita pela água. Algumas plantas, como os coqueiros, por exemplo, já se adaptaram para espalhar seus frutos e sementes através do mar. Mas o que dizer daquelas plantas cujo ciclo normal não inclui dispersão através da água salgada? Darwin fez algumas experiências e descobriu que algumas sementes poderiam ser mantidas imersas em água salgada por mais de um mês e mesmo assim germinarem quando plantadas no solo. Também descobriu que frutos e sementes poderiam boiar durante meses carregando sementes durante todo esse tempo, por milhares de quilômetros. A possibilidade de dispersão pela superfície do mar era real. Mas ele não parou por aí. Num trabalho minucioso de vários anos, ele registrou diversos casos que demonstravam que a dispersão vegetal poderia ser feita por diversos tipos de animais. Ele descobriu sementes nos papos, nas fezes e, vejam só, até na terra que aderia às patas de várias aves, como pombos, águias pescadoras, pelicanos, cegonhas e outras aves. E em suas experiências, percebeu que essas sementes estavam totalmente funcionais, porque germinaram. Não havia dúvida, então, que os vegetais poderiam se dispersar durante longas distâncias de diversas formas. Mas e quanto aos animais? Bom, na verdade, a dispersão da fauna é, em alguns casos, muito mais simples. Não é difícil imaginar como animais que voam, como aves ou insetos, podem atravessar distâncias enormes, entre ilhas ou até mesmo continentes. Mas e quanto aos animais que não têm a capacidade de voo? Bom, Darwin também chegou a essa resposta depois de anos de estudo. E ela não só foi corroborada por diversas pesquisas, mas também pelo testemunho de vários eventos que ocorrem com alguma frequência. Animais terrestres eventualmente podem atravessar verdadeiros corredores de ilhas, que os permitem migrar grandes distâncias sem ter que recorrer ao nado prolongado. Um outro fenômeno que certamente ajudou nessa dispersão são balsas feitas de vegetação, troncos de árvores ou fragmentos de manguezais, capazes de sustentar a vida em sua superfície temporariamente. Muitas dessas balsas podem atingir dimensões razoáveis, criando verdadeiras ilhas flutuantes, capazes de transportar animais terrestres por longas distâncias. De fato, balsas como estas e seus passageiros são vistos de vez em quando por aí. E hoje há de ampla aceitação entre os pesquisadores que a presença de animais terrestres em algumas ilhas se deva a esse tipo de transporte. Agora percebam que essas formas de dispersão foram levantadas por Darwin numa época que não se tinha muito conhecimento sobre a deriva dos continentes causado pela movimentação das placas tectônicas. Sabemos atualmente que o deslocamento continental, com suas junções e separações, juntamente com o movimento dos glaciares e as já citadas pontes de terra ou gelo, formam os principais fatores de dispersão e separação das espécies ao redor do globo. Não só as várias distâncias entre alguns oceanos eram menores ou mesmo inexistentes, mas mesmo regiões aquáticas foram separadas ou unidas. Explicando também a dispersão de animais aquáticos, tanto da água salgada quanto da água doce. Como a gente pode perceber, essas transformações geológicas não só moldaram a superfície terrestre, mas também contribuíram de forma substancial para a diversidade de formas que a vida adotou no planeta Terra. Eu vou recomendar aqui um vídeo muito interessante do Pirula sobre dispersão e evolução dos mamíferos, que ajudará muito na compreensão desse tema. Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Confere lá que é uma verdadeira aula sobre esse assunto. Bom, essa dispersão tão bem documentada nos registros fósseis e perceptível nas espécies vivas que existem hoje já causa um problema inicial para os criacionistas. Exceptuando-se, claro, a ideia fantasiosa e totalmente descartável de um dilúvio universal, Por que um criador se daria o trabalho de criar as espécies em locais diferentes de onde eles deveriam estar? Então seria mais fácil criá-las nos seus locais de destino? Para ser sincero, todas as tentativas de resposta para esse ponto em um cenário criacionista apelam para diversas hipóteses acessórias e sem comprovação, totalmente ad hoc, naturalmente. E agora que a gente já sabe como os organismos podem se espalhar pela superfície terrestre, Vamos entender por que a biogeografia reúne evidências tão contundentes de que a evolução é um fato. Na verdade, a gente já veio falando dessas evidências há algum tempo nesse vídeo. Quando eu falei sobre as semelhanças evolutivas, ou seja, as soluções semelhantes que foram encontradas por espécies distintas para explorar em locais semelhantes, eu já tratei sobre uma dessas evidências muito interessante. Eu vou pedir para vocês inicialmente darem uma boa olhada nessas duas plantas aqui. Se eu perguntasse que plantas são essas, eu posso apostar que muitos chamariam ambas de cactos. Alguns poderiam até dizer que são da mesma espécie, mas o exame mais cuidadoso mostraria que há algumas diferenças entre elas. Porém, ainda assim, muitos diriam se tratar de duas espécies diferentes de cactos. Só que não. Apenas a do lado esquerdo é um cacto propriamente dito, uma espécie pertencente à família Cactace. A do lado direito é uma Euphorbia, uma planta de uma família totalmente diferente, a Euphorbiace. Essas espécies tão distantes acumulam características semelhantes porque são adaptadas a sobreviver em ambientes muito parecidos. Elas têm caules suculentos para armazenar água, espinhos para evitar predadores e poucas ou nenhuma folha para não perderem líquidos através da transpiração. São plantas xerófitas, capazes de sobreviver em locais áridos e desérticos. Com o entendimento da seleção natural, podemos entender como as mutações ocorridas nos ancestrais dessas duas espécies, que passaram por desafios semelhantes, foram sendo selecionadas e acumuladas até que elas ficassem tão parecidas. E esse paralelismo evolucionário ocorreu com milhares de espécies ao redor do planeta. Vejam só o caso dos marsupiais. Esses mamíferos diferem dos placentários principalmente por causa da presença de uma bolsa na fêmea, o marsúpio, onde ocorre parte do desenvolvimento dos filhotes, que nascem relativamente imaturos em comparação aos filhotes dos placentários. Há outras diferenças notáveis, como as fêmeas possuírem mais de uma vagina e os machos da maioria das espécies um pênis bifurcado. Mas o que importa agora é entender que os ancestrais de placentários e marsupiais separaram-se há cerca de 140 milhões de anos atrás, quando ainda eram muito pequenos e primitivos, todos muito semelhantes ainda a mussaranhos. De lá pra cá, quaisquer semelhanças entre marsupiais e placentários surgiu de forma independente nesses dois grupos de mamíferos. E existem marsupiais e placentários assemelhados? É só o que não falta. Já mostrei pra vocês o esquilo voador e o petauro do açúcar, que encontraram uma forma de planar idêntica. Mas também temos comedores de formigas placentários e marsupiais, escavadores cegos ou quase cegos em ambos os grupos, predadores carnívoros com poderosas mandíbulas e dentes trituradoras de ossos nos dois grupos e simpáticos e ágios saltadores placentários e marsupiais. Essa é a chamada evolução convergente, quando espécies diferentes dão origem a formas parecidas, convergindo para a mesma solução evolutiva por causa de condições ambientais semelhantes. E é o que explica, por exemplo, por que animais de classes totalmente distintas que vivem em regiões geladas adquiriram através da seleção natural a cor branca para se camuflar. A gente não vai tratar de fósseis de novo nesse vídeo, mas vale a pena aqui lembrar que todos os registros que encontramos corroboram todas as previsões feitas pela teoria da evolução. Encontramos restos de espécies distintas que mantêm hábitos e morfologia muito semelhantes às espécies vivas. Sem contar que podemos mapear nos extratos geológicos essas transformações evolutivas, totalmente de acordo com as mudanças ambientais registradas. Uma informação adicional que reforça esse ponto. Geralmente, as espécies de uma mesma área geográfica guardam mais semelhanças entre si do que com espécies aparentadas que se encontram em outras regiões do planeta. A gente vai ver melhor esse ponto mais à frente. Bom, mas a brincadeira está só começando. Porque se há algo em que a biogeografia realmente dá evidências da evolução é na biodiversidade existente em ilhas. Existem basicamente dois tipos de ilhas As ilhas continentais e as ilhas oceânicas As primeiras um dia fizeram parte de um continente tendo se separado dele no decorrer do tempo Já as segundas emergiram do fundo dos oceanos sem nunca terem tido um contato físico com o continente em sua formação Bom, o que acontece é que muitas espécies nativas dos continentes existem em ilhas continentais mas não existem em ilhas oceânicas Ainda que existam eventuais migrações acidentais algumas ilhas oceânicas simplesmente nunca tiveram oportunidade de serem colonizadas por alguns grupos de espécies Vejamos alguns exemplos Esse aqui, gente, é o arquipélago do Havaí Um conjunto de ilhas tropicais de origem vulcânica que nunca esteve ligado a nenhum continente Galera, o Havaí tem uma boa quantidade de aves, insetos e plantas nativas Mas sabe o que não é nativo daquelas ilhas? Nenhum mamífero Nenhum réptil Nenhum anfíbio E nenhum peixe de água doce Nenhum! Todos os animais desses grupos que existem lá nessas ilhas hoje foram levados pelo homem branco E não é só lá O arquipélago de Juan Fernandes e a ilha de Santa Helena são outros exemplos de locais onde estes mesmos grupos inexistem Em Galápagos Outro arquipélago oceânico até existem alguns répteis como as famosas tartarugas e iguanas do local Mas lá também não existem peixes de água doce nem mamíferos e nem anfíbios nativos E em vários outros arquipélagos e ilhas presentes em todos os oceanos São sempre esses mesmos grupos que estão ausentes Grupos esses praticamente presentes em todas as regiões continentais em quase todas as ilhas que um dia tiveram contato com o continente E por quê? Bom, eu acredito que vocês já devam estar percebendo o óbvio Essas espécies existentes nas ilhas oceânicas são aquelas que têm mais facilidade para se dispersar por longas distâncias através do oceano Elas voam ou podem ser transportadas de formas mais corriqueiras que aquelas necessárias para as espécies ausentes Mamíferos e répteis são muito pesados para serem levados pelos ventos e não podem nadar distâncias tão grandes E a maioria dos anfíbios e peixes de água doce não sobrevivem em água salgada Simples assim Mas há algumas interessantes e bastante esclarecedoras exceções Os mamíferos não estão totalmente ausentes das ilhas oceânicas Em primeiro lugar, há mamíferos aquáticos como as focas que vivem no Havaí ou em Juan Fernandes E, naturalmente, um outro grupo que pode chegar a locais remotos atravessando longas distâncias Voando? Sim, há morcegos nas ilhas oceânicas Mas outros mamíferos em geral? Não Ah, é claro, tem os répteis de Galápagos Bom, lógico, eles são um grupo de espécies que chegou no arquipélago pelos meios acidentais dos quais já falamos como jangadas naturais Mas eu já falo de Galápagos em um instante Por ora eu quero dar a palavra a Charles Darwin que em seu tempo já havia percebido que esse cenário já era um problema difícil de ser contornado pelo criacionismo Aquele que aceita a doutrina da criação de cada espécie separada terá de admitir que o número suficiente das plantas e animais mais bem adaptados não foi criado em ilhas oceânicas E por quê? Bom, alguém poderia argumentar que o criador não as colocou em ilhas porque provavelmente elas não seriam habitats onde eles seriam bem sucedidos Não? Realmente essas ilhas não têm esses grupos nativos Mas o homem, ao colonizar esses locais introduziu neles muitas espécies exóticas E sabe o que aconteceu? Eles não só se adaptaram muito bem como muitos casos acabaram dominando os locais sendo tão bem sucedidos que serpentes, sapos, cabras, porcos, roedores e outros grupos não nativos acabaram se tornando pragas O argumento de que essas espécies não se adaptariam ao ambiente de ilhas é completamente falso E revisitando a frase de Darwin agora na sua forma completa vamos perceber que isso já era evidente há mais de 150 anos atrás Aquele que aceita a doutrina da criação de cada espécie separada terá de admitir que um número suficiente das plantas e animais mais bem adaptados não foi criado em ilhas oceânicas pois o homem involuntariamente povoou-as de modo bem mais completo e perfeito do que fez a natureza E finalmente vamos analisar um outro ponto muito importante Muitos ambientes, por algumas condições geográficas muito específicas acabaram separando-se do resto do ecossistema milhões de anos atrás Ilhas e até continentes, como a Austrália acabaram por formar regiões com ambientes únicos dados esses isolamentos geográficos O que ocorre é que essas espécies que colonizaram esses ambientes antes ou depois da separação cortaram os laços que tinham com as espécies que permaneceram no local de origem Assim, não havia mais troca genética entre as espécies que ficaram e as que foram isoladas E o resultado é que durante milhões de anos esses grupos evoluíram de forma independente cada um a seu modo com suas respectivas pressões seletivas ambientais Clima, predadores, presas e eventos cataclísmicos totalmente diferentes fizeram com que espécies que eram inicialmente as mesmas ou muito parecidas se diferenciassem, evoluindo para formas totalmente distintas Isso ocorre através do que chamamos de irradiação adaptativa quando uma espécie ancestral evolui para espécies descendentes com adaptações ecológicas distintas Um fenômeno que é turbinado em locais com isolamento geográfico Assim, embora os marsupiais tenham surgido em outra região ao chegarem à Austrália, irradiaram-se localmente e tornaram-se os senhores daquelas terras Embora ainda sejam encontrados no resto do planeta é no continente australiano que eles reinam adaptados a um local que há muito se separou do resto do mundo Foi lá que, de forma totalmente independente não só os marsupiais como outros grupos de plantas e animais tiveram a liberdade de evoluir sem contaminação genética externa relacionados intimamente uns com os outros como já vimos que deve ser produzindo um ecossistema altamente equilibrado E Madagascar é outra joia para o estudo da evolução Uma ilha em pleno oceano Ídico habitada por inúmeras espécies endêmicas que formam um verdadeiro hotspot de biodiversidade que permaneceu intocado durante milhões de anos Mais de 90% da vida selvagem de Madagascar não é encontrada em qualquer outro local do mundo A maior parte das espécies de baobás só são encontradas lá bem como alguns vorazes carnívoros da família das fossas E foi em Madagascar que um grupo de primatas isolados de seus primos que viviam nos demais continentes deram origem aos curiosos e simpáticos lêmures Todas as várias espécies de lêmures existentes no planeta são nativos da ilha de Madagascar e não há melhor explicação para isso do que é dada pela evolução Quanto a Galápagos, ela é um conjunto de 13 ilhas separadas do continente sul-americano mas com uma biodiversidade tão rica e característica que encantou o jovem Charles Darwin e o inspirou a criar a teoria que mudaria a nossa visão sobre a vida Espécies endêmicas do local, como as tartarugas de Galápagos e as iguanas marinhas os únicos lagartos com hábitos marinhos do mundo surgiram naquele local graças a esse isolamento geográfico e genético E ali, naquelas ilhas, examinando os bicos das espécies de tentilhões endêmicas do local o naturalista iria notar um padrão de formato totalmente compatível com os hábitos desses animais notando que não havia outra explicação para aquilo melhor do que a adaptação ao ambiente Ele percebeu ali que havia um mecanismo em andamento um mecanismo posto em funcionamento há bilhões de anos que criava espécies ou as destruia implacavelmente de acordo com a sua capacidade de adaptação ao ambiente em constante transformação da deriva de continentes ao surgimento de ilhas vulcânicas em pleno oceano do ambiente árido dos desertos aos lugares mais gelados do planeta Terra de todos estes locais podemos retirar as lições que a biogeografia tem a nos ensinar E embora alguns contos e lendas antigas deem suas versões sobre criação e surgimento dos seres vivos só há uma fundamentada em evidências científicas capaz de nos explicar como essa abundante e estonteante biodiversidade pode ter coberto o planeta de formas tão curiosas, diferentes e engenhosas A evolução através da seleção natural Bom galera, chegamos ao final de mais um capítulo da nossa série Eu espero que vocês estejam gostando Lembrando que a gente está só no começo e que veremos ainda muitas outras evidências evolutivas aqui E agora vocês já sabem, se gostaram, deem aquele joinha, favoritem esse vídeo e compartilhem nas redes sociais para ajudar na divulgação E não se esqueçam de assinar o canal para garantir que vocês não vão perder nenhum capítulo Eu vejo vocês em breve e um grande abraço E agora vocês já sabem, se esqueçam de assinar o canal